Bem-vindos ao World of 250 Kipim de Tanks, aqui quem fala é o Vlad, vou fazer aqui a partida, tenta trazer uma partida aqui de TD, Tank Destroyer ou Destruidor de Tanks, e KV-72 sueco. Tier 3 pode não ser múltiplo, espero que é uma coisa agora que está com a atualização, com os... deixa eu ver se tem algum equipamento, rede controlado, sem mensagem, tem mensagem para você. Entrou na partida, é claro, não se esqueça que se você está jogando com lag como eu estou jogando, graças a Oi! Antiga BR Telecom, com 250 Kipim, que vocês podem conferir que vai estar, se inscrevam no meu canal e curtam como não mirar manualmente, porque aqui você não mira, o jogo mira por você, senão você não acerta. Temos algumas alternativas que eu uso a WTFest, para reduzir para 180, 160 de ping, que estação aqui é Cabreira, sem câncer na partida, como vocês sabem o que é o câncer da artilharia, eu vou para o meu mastoide, mastoide, coitado caminhão, estou no mato, rede controlado, travar o tanque, os leves foram por ali, eu que não vou botar cara, o que é precisar é de um leve aqui, qual é a solução, não consigo mirar, estou com 200 de ping, se eu rushar vai ter alguém ali, não estou vendo que está em cima, será que não tem tanque ali, tanque leve, tanque leve, vai todo mundo sai aqui no fundo, quer ver? Estrava o tanque, ah ela está lá atrás ainda, não está nem aviso lá, cadê Oster? Quase que eu matei o amiguinho, quase que eu matei o amiguinho, agora já que o amiguinho quer leve, não está de ponta no lugar, nós corre, segura o paredão, ihá! Aguardando, que eu sei que eu vou ter que inverter, daqui a pouco eu só estou aqui para proteger, já capturando, por enquanto não tem ninguém nas minhas costas, espero que não tenha, ou faleceu, vai vai, roxa, 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 você vai querer roxar, você vai querer roxar, você vai querer roxar, Nossa, que mira ruim, vai e mira para mim que o pininho não deixa, faleceu, tem mais um, Tira, peixe de costas, tá tirando, sacanagem, matou o amiguinho, ah não, não, tu não vai parar aí, tu não vai parar aí cara, sai daí tio, tô de TD velho, É um animal de TD, tá? Parou? Ah, não acredito cara, time ruim é outra coisa, o tiro pegou, mas não foi o suficiente, ganhei aqui fogo pela consequência, Tentei defender, mas não foi, então, tá aí, o World of Lag, que com 200 ping vocês viram que não dá para fazer uma mira, mas é que eu tento jogar, eu gosto, mas eu tento, então, até o próximo vídeo, vídeo, pode ficar por aqui, não se esqueça de dar aquele sub gostosinho, e compartilha com os amigos e deixa o like, é claro, se você tem alguma coisa para falar, pode postar uma página nos comentários, que eu estou sempre respondendo aos comentários, e embaixo aí vai ter o link dos jogos que eu estou participando, se você quer conhecer qualquer um desses jogos, só clicar no link que é patrocinado, dá uma ajudinha para o canal, e você também vai poder jogar o jogo Frisão na moral, valeu, fui, um abração do Vlad, até o próximo gameplay, fui!